E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gbiz e estou aqui em mais uma parte de Final Fantasy 2, né? Deixa eu ver a... É, não tem mapa nessa bosta, esqueci. Certo, eu peguei o baú ali e agora eu vou pra onde, cara? Deve ter que prestar atenção antes. Mas eu achei que a maioria dos inimigos eu já mostrei mesmo. Não é saída. Vamos pra cá. Vamos ver o que é que tem por aqui. Olha! Aê! Eu gosto quando encontro andares. Quarto andar. É, o Rogério tinha dito que eu posso subir, talvez, no cipó aqui, mas não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Não rola essa lógica. Pelo menos nessa parte aqui, né? Mas vamos seguindo aí e a gente vê mais pra frente. O bom é que os inimigos estão bem tranquilos. Tem uma escada aqui, mas eu vi outro caminho. É, não tem. Então vamos pra escada. A dúvida. Esquerda, direita ou direita? Vamos pra cá. É, que jóia, hein? É, nem pra ter item escondido. Tô ficando quase sem magia. Mais besteira. Deixa eu mudar algumas coisas aqui. Deixa eu curar essa coitada. É, não. Desculpa. Ah, então foda-se. Deixou pelo menos curar aqui. Um pouco de MP. Só tem uns 5. Um pouco pra Nina aqui. Tá precisando. Um pouco pra mim. Não, o Gador não precisa, não. Ele já é bombadão. Por si só. High Potion. É bom. Pronto. Topou. Detalhe, eu usei High Potion pra curar uns 20. De HP. Mas beleza. Ó, ali tem coisa boa. Felizmente sempre termina uma frase aí. Em outra batalha, né? Pra você ver como é que tá o... O hate aqui de batalhas frequentes. Certo. Qual é? A certa. Eu acho que é essa do meio aqui. Porque tá com folhas ao redor. Vamos ver. Caramba, eu sou ninja. É, o sino do silêncio. Não é muita lógica esse sino. É... Eu acho que já enfrentei esse bicho. Mesmo assim é bom mostrar, né? Pra mostrar uma variedadezinha. Toma aí. Seu idiota. É, fogo nível 8 já. Apesar que o efeito visual não tá mudando. E o dano foi uma merda. É. O galo 2 resolveu o problema. Então vamos fazer o seguinte. Esse nesse e o galo 2 vai matar um sozinho. Então eu vou matar já porque... A gente tem que causar o dano antes. A nina talvez com o dano todo de fogo. Concentrado em uma... Quimera é isso, né? Em uma quimera. Não, não é quimera. Raios. É, porque quimera eu acho que é só o fato de ser um leão com asa. Acho que não tem aquelas duas cabeças ali, não. Enfim. Vai morrer aí de qualquer jeito. Foi pro saco. E a Leila tá petrificada. Qual é? Aqui. Gold Needle. Como se eu soubesse o que é isso. Hum... Ó, é. Sino do Silêncio. Power Staff. Ah, não. Mas não é o Staff que eu tô procurando. Sino do Silêncio. Pá, pá, pá. Tem mesmo efeito do Silêncio. Que joia, hein? Enfim. Foi uma merda aqui. Não gostei. Deixa eu ver se a outra... Tem que ter uma coisa melhor, cara. Não. E esse outro? Que joia. Vamos ver se tem outra coisa, né? Ah, tem um caminho aqui. Ah, legal. Quase que eu acho que a chefe não ia ter saída. Já vai no MC de nível 5. Quando você acha que tá pra acabar, tá no começo. Drain, tome. Ah, o monstro na caixa. Dessa cor, eu não lembro direito. Minha memória tá ficando fraca, né? De qualquer forma, ele paralisou o G12. Ou seja, fodeu. Corre, GB. Não, não tem outras coisas pra fazer. Hum... Toma aqui. Tome fogo. Concentrar em um só. Não sei quanto dano vai tirar. Mesmo assim, ele vai tomar um dano alto. Ou não, né? Ele é fantasma. Ah, puxado de lá. Life boa, hein? Não faça isso comigo. Aí funciona. Caramba! Eu tô pensando se eu vou sobreviver ou não, cara. Tá ficando difícil essa batalha. Toma. Essa foi foda. Essa eu gostei. Esse meio que o G12 tá quase morto. Deixa eu curar ele aqui. E a Nina mata com fogo. Já que realmente o fogo tá forte. Aí cura aí, G12. Magia de veneno. Detalhe que a magia dos inimigos são sempre num nível altíssimo, né? E não causa tanto. Ainda bem. Fogo nível 8. Toma, baforada. 1300. Legal. O que é isso? Bateria baixa. Celular. Link seu celular. Deixa eu... Peraí. Deixa eu atacar normal. Com a Nina baforada. E o 12 porrada. Deixa eu tirar o som do celular. Porque se alguém ligar vai fazer zoada. Silencioso. Ok. Beleza. Problemas, problemas. Não. Teoricamente, não. Então vamos pra direita aqui. Beleza. Caminho com saída. Esquerda ou direita. Cara, eu dei essas decisões. Eu sempre pego a errada. Tô fazendo até grind sem querer. Vamos ver aqui. Nossa, se fossem saída ia ficar... Ah, tá. Se bem que eu tô achando que eu tô arrudeando em vão, né? Olha, cara. Como é que tem um baú ali? Eu não tenho como achar. Peraí. Tem um baú aqui. Que lógica é essa, cara? Tô vendo um monte de canto pra pegar aqui. Um monte de baú. Nenhum canto pra entrar. Aqui nada. Nada. Só um detalhe. Eu sei que eu tô voltando. Eu só queria ver se tem uma explicação lógica. Mas não tem. Então vamos pra cá mesmo. Descer aqui. Eu não tava olhando o life. É o life dos caras. Tô quase morto. Peraí. Calma aí. Quando eu vi que o Gaduzo tava com o life vermelho, eu pensei que tem alguma coisa errada. E o life dela é maior, não imagino. Peraí, cara. Vamos, vamos, coitada. Dá uma cura toda e cura. Minésia, veneno, stone aqui. Pelo menos ela vai ser um outro alvo móvel, né? Tem que ter umas passagens secretas aqui. Eu que tô vacilando. Depois eu me preocupo com isso. Deixa eu ver. Nada, nada. Baúz. Que é isso? Ah, Crystal Road. Ele deve ter um inimigo, cara. Não é possível que eu consiga um item com essa... É, deixa pra lá. Brain tome. Osmose tome. Aqui a galera é foda. Cadê nada aqui? Nada aqui. Ba, ba, ba. Tô conversando com tudo pra ver se... Um passagem de espécie secreta. A gente não tem, né? Mas do outro lado deve ter. Eu vou explorar tudo. Aita, apertei sem querer. Vou explorar tudo aqui, cara. Até achar. Não é possível. Não é possível que não tenha nenhuma saída. Ah, aqui, ó. Vamos tentar ver se o cipó mencionado pelo Rogério, né? Não funciona. Pra cá. Aperta A em tudo. Se funciona alguma coisa. Pera aí, Leila. A Leila tá tropeçando aqui. Olha o life dela, coitado. Leila. Segura um pouquinho. Vá, minha filha. Vá. Vamos ver aqui nada. Ok. Tá entendendo. Vamos ver esse lado. Vamos lá. Por favor, alguma coisa. Qualquer coisa. Cara, que chato isso, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte. E vou descobrir que bagaça é essa e já volto. Achei! Segredo de igreja, school. Pra algumas pessoas poderia ser óbvio. Mas pra mim não tava. Enfim. Passei. Mini tome. Sai testando tudo que é parelho. Poxa. Nossa, que itens foda, hein? É só pra induzir você. Que tem item bom. Mas quando você vê é só bomba. Enfim. Já peguei o item que eu queria. Eu sei que lá pra baixo. Tem um item que eu não peguei. Mesmo assim não vai ser. O tome de última. Última magia, né? Não vai ser. Então cadê a magia que eu quero usar? Teleporter. Vamos pra fora dessa bagaça. E quando eu uso o teleporte, meu live vai lá pro saco. Não sei qual é a lógica. Acho que ele se mata, ó. Ele se mata pra teleportar. Vamos voltar pra Micídia. Pra ver o que é que a galera fala lá. Já que eu vou pegar o... Vou pegar não, né? Eu já peguei no... Pera aí. Não peguei nada. Pera aí o... Pô, cara. Como é que eu posso falar isso? Eu adquiri o staff, né? De cristal, sei lá. Que vai me ajudar a conseguir a última magia. Beleza. Passei dessa parte. Deixa eu só ver no mapa que eu sou sempre perdido. Ah, tá ali do outro lado. Se brincar, às vezes... Pera aí. Se a parte cinza... A parte cinza é a montanha? Porque se não for montanha, talvez fosse melhor eu ir por cima. Mas eu sou muito inteligente. Vamos ver por cima. Vamos pra cá. Se for montanha eu ficar puto. Vamos ver. Ah, não é não, cara. E eu fazendo aquele arrodeiro do caralho. Beleza. Então acho que tá mais perto de chegar. Ou não. Deixa eu ver. Pera aí. Pera aí. R e scroll. Não, não. Tô perto. Eu quase gelei aqui achando que era sem saída. Beleza. Quase chegando. Se bem que eu acho que não preciso ir pra cidade, não. De qualquer forma é bom me curar, né? Tô todo ferradão. Uf. Cheguei. Essa última batalha foi constativa. Certo. Vamos ver aqui. Vamos curar logo. Vamos ver o prejuízo. É, quase mil. Você vê que o valor é nem tão caro. Mas pelo menos é mais justo, né? E também não dá pra apelar tanto. Que, dependendo da apelação aí, o cara, eu ficava, dependendo do jogo de RPG, eu ficava upando em um canto foda. Aí quando o life tava ficando baixo, eu corria pra uma cidade bem inicial, pra ou ser de graça ou ser bem parado. Enfim. Coisas de gente sem dinheiro. Eu não lembro se tem uma coisa com a estátua aqui do meio. Então deixa eu ver se aconteceu alguma coisa, já que eu coloquei máscara em tudo que é canto. Duas máscaras, vou ver se abriu o caminho, não abriu. Se é que tem caminho pra abrir, né? Tem alguma coisa pra conversar? Não. Ok. Então vou pra torre direto. Se não for isso aí, aí no próximo episódio eu tento procurar saber o que é que é. Essa parte da minha memória já tá falhando. Já falhou, né? Ah, o barquinho tá ali do outro lado. Que joia. Vou ter que rodear até o outro lado do mundo. Cadê? Aqui mesmo. Mas cadê a... Pera aí. A torre. Pera aí, não é a torre. A torre tá aqui, cara. Certo, eu pego essa bosta. Eu vou ter que... Uou... É, joia, é isso. Pera aí, pera aí, pera aí. Talvez eu tenha como ligar, ó. Se eu for por aqui... Ah, não. Mas eu não... Eu não preciso do barco. Que merda. É, eu vou ter que fazer essa rodeio do caralho mesmo. Pronto. Tô quase chegando. Só me situar aqui. Beleza. Foto só. Cadê? Como é que aperta? Toda vez esqueço. Aqui. Aqui, cara. Só falta andar esse... Poquito. Pra ver se é aqui mesmo, né? Se não for, fodeu. Ou será que eu vou ter que ir lá no espelho? Olha, parou. Parou. Tá dando merda isso aí. É um... É um redemoinho... Teleguiado. Olha, efeitos especiais. Imagino que não entendiam que não é isso, né? Acho que não tem essa animação. Cuidado. Vamos para o buraco negro. Interessante que eu podia ir tranquilamente antes, né? Já que eu tenho... Eita, alguém me engoliu. Isso é a história do Pinóquio, né? Fodeu. Lely Smith, sim. É. Pinóquio do... É o que? Jonas? Na bíblia? Enfim. Ah, caralho. Perco o life. Esses caras eu não lembro deles, hein? E pior... Ah, a Leila foi embora. Ah, tá. Eu estava preocupado que era a Nina. Ah, não. Leila pode ir para o inferno, que eu não estou ligado para ela. Deixa eu usar Holly, usar Thunder. Provavelmente. E Holly com G12 para ocupar um pouquinho também. Aruneta, Arun... Matando. Não matou. Thunderbolt 8. Eu acho que era 8, né? E eu acho que eram 3, isso. Toma! 1 milhão de dano! Nossa, cara. Lógico que o Pokémon foi para o inferno. Se bem que o nome dele é Boltfish, né? Então eu devia ter previsto esse detalhe. Tá, foda-se. Vamos atacar normal mesmo. O mesmo dano da magia. Percebam que não foi muito diferente. A minha magia é do meu ataque. Mas a resistência dele, ataque físico, talvez seja grande. A Nina fez a festa. Morreu. Ufa! Cara, eu vou terminar por aqui. E até a próxima parte de Final Fantasy 2. Até mais.